Criar um Já voltamos com Loud House Tem alguns adultos que não aprendem Acho que agora a gente vende essa casa Negócio é chato Eu já quero inaugurar o quanto antes Vamos ganhar dinheiro Vou ficar rico, vou ficar rico Mas eles não contam com a sagacidade de Marcela e sua turma Vamos pra Geni e vamos impedir essa venda Ei, vocês, fora daqui Oi, galera Vocês, babam Você não é a dona do bairro, não Viu, carminho Marcelo, marmelo, martelo Novos episódios Sábados, seis e meia da tarde Sábados, seis e meia da tarde O Guia de Leite para ter uma vida incrível Ter habilidades para fazer lanchinhos incríveis Ter ideias incríveis E ter amigos incríveis Deixe sua vida incrível com os novos episódios de Big Nate Hoje Sete e meia da noite E aí, madame, o que você vê na bola de cristal? Vejo um movimento intenso Um futuro próximo Com muita agitação e diversão Amei a meia parte da diversão Mas tem alguma chance sem o movimento intenso? E dar aquela economizadinha Uma chance Setembro Setembro no Beto Carrero World É a última chance para se divertir muito Pagando menos antes da alta temporada Mas corram Porque eu não faço mágica Prepare-se para ver quem vai fundo Nos novos episódios de Bob Esponja São os pais do Bob Esponja E eles vêm para lutar Ai, ai A querida senhora Pooh A perna do Fred Ah, a fada dos dentes de verdade Mergulhe nessa diversão Nos novos episódios de Bob Esponja Nesta segunda Oito da noite Estamos de volta com Cloud House Aqui dentro